Você se faz de difícil, mas eu sei que se eu chamar cê vem Chame meu nome no escudo, diz pra mim que não tem mais ninguém Que faz do jeito que eu faço, que beija do jeito que eu beijo Vou tocar seu corpo do jeito que eu toco, essas curvas eu conheço Acende um cigarro linda, pra acompanhar eu te trago um guinho Essa diabo já tava escrita pra mim dentro de um pegaminho E faz flutuar igual entorpecente, tudo passa lento nessa cama quente Eu vou alegar pro júri que esse crime eu sou inocente 157, 171, todos os olhares tão me dando zoom Ela me acusou de roubar o coração, mas eu não te iludi em momento nenhum Agora essa mina quer ser minha vida, minha vida é corrida, eu sou da back room Eu não tenho tempo pra essa bandida, meu tempo é dinheiro girando no estúdio Mas se você quer uma noite inteira, sabe é que eu posso te dar A gente transa, dorme fofinho, cê vai embora quando acordar Eu juro, bebê, falei pra você que vai querer voltar Pode dar vontade de bater, sabe pra quem ligar Só cuidado pra não se apegar, que nem a vizinha do 10 se mandar Aquela prate era diferente, mas no final sempre decepciona Essa menina era muito carente, ela se envolve se emociona Mas se quiser eu replendecer, eu fico firme aqui no mesmo lugar Você se faz de difícil, mas eu sei que se eu chamar cê vem Gêmeo meu nome no escudo, diz pra mim que não tem mais ninguém Que faz do jeito que eu faço, que beija do jeito que eu beijo Toca seu copo do jeito que eu toco, essas curvas eu conheço Acende um cigarro linda, pra acompanhar eu te trago um guim Essa diaba já tava escrita pra mim dentro de um pegaminho E faz flutuar igual entorpecente, tudo passa lento nessa cama quente Eu vou alegar pro júri que desse crime eu sou inocente Eu já aceitei a sentença, eu te conheço mais do que cê pensa Sei que quando cê me liga é só pra suprir sua carência Mas tudo bem tirar a roupa da frente, se permitindo ser inconsequente Não adianta se mudar pra longe, você se esconde ou não saiu da mente Mas sei que não vai dar certo dessa vez Não me tem na mão, baby, eu não sou seu refém Tá sem noção, cê quer me prender pra sempre Mas só que não sou do tipo que se rende Toda sua pele reflete no brilho que sai do meu cartier Você fala que me ama e no fundo eu já sei que cê só quer me usar Mas eu não caio de novo, esses popo torto, uma baby eu dou fuga Mas sabe, não nego fogo, se for só fogo pode me ligar Acende um cigarro linda, pra acompanhar eu te trago um guim Essa diabo já tava escrita pra mim dentro de um pegaminho E faz flutuar igual entorpecente Tudo passa lento nessa cama quente Eu vou alegar pro júri que desse crime eu sou inocente